Olá, você entrou no canal Encarnando o Sobrenatural, seja muito bem-vindo, aqui quem vos fala é o Davi. E mais um daqueles vídeos, meus irmãos, que na maioria das pessoas nem interessa, a verdade é essa, né? As pessoas não estão nem aí com isso. Elas pensam, ah, eu não vou nem comprar esse equipamento, nem faço uso disso, por que é que eu vou me preocupar? Mas é mais uma prova, meus irmãos, de que quando o Estado está quebrado, como é o caso, ele perde as suas fontes de renda, ele cada vez se endivida mais e começa a abrir mão daqueles serviços que são de fato essenciais. Que serviços são esses, Davi? Serviços essenciais. É aquele tipo de conta, meus irmãos, que para a nossa vida atual não é possível você ficar sem. Por exemplo, gasolina, direto ou indiretamente, mesmo que você não tenha carro, nem moto, nem um veículo que precise desse combustível, indiretamente você também precisa. Porque a mercadoria que você compra, a comida que você compra, ela é carregada por esse tipo de veículo. E quando você paga o valor desse alimento, do produto que você precisa, você pagou também o combustível que ele gastou. Então, direto ou indiretamente, nós pagamos esse serviço, é a conta do celular, e quando você paga vai todinha para fora também. O que fica é mínimo, já que o Estado passa a ser refém de empresas internacionais, inclusive das suas regras internacionais, que é aquela coisa, olha, você entra com o bumbum e eu entro com o pé, né? É o tipo de contrato que a gente assina, que é um absurdo, isso é uma pouca vergonha, eu não vejo ninguém falando disso. Como é que um presidente pode, no máximo, governar por oito anos, caso seja reeleito? E ele faz aí contrato para cinquenta, sessenta anos, é um absurdo em cima de absurdo, meus irmãos. É uma bagunça generalizada. Como disse Adriano Benayon, o Brasil é governado de fora. Se ele tivesse um cara incompetente governando, um cara burro, que não soubesse trabalhar, ele ainda cresceria mais que a China, mas ele não tem um governo ruim. Ele tem um governo que recebe ordens e atende os critérios e vontades de fora. Isso fica cada vez mais claro. Dizem que o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é uma distorção da verdade. O governo gasta realmente mais do que arrecada, mas não é com o pagamento de funcionários públicos, não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz é que existe uma saída gigantesca de dinheiro para o pagamento dos juros astronômicos da dívida interna. Os meios de comunicação convencem o povo que o mal maior é a corrupção, mas não dizem que a perda oficial, mantendo as taxas de juros em níveis elevadíssimos, provocam uma sangria gigantesca dos recursos que faz com que os corruptos sejam verdadeiros ladrões de galinha. E aí, meus irmãos, como as pessoas continuam brigando por lados, e esses lados, ambos os lados trabalham para o mesmo sistema, um endivida, o outro entra para vender, dizendo que essa é a solução. E o resultado está aqui. A máquina pública não diminui, principalmente no atual governo, ela só incha, só aumenta e precisa ter recurso para sustentá-la. Está aqui. Bicicletas elétricas e ciclomotores terão nova lei de uso e circulação. Entenda mudanças. Donos de motonetas elétricas vão ter até o final de 2025 para regularizar os seus veículos. Essa matéria é de 21 de 6 de 2023. Está vendo, família? Então o cara já compra, com o perdão da palavra, uma porcariazinha dessa, que não anda nada, arriscado inclusive a ser atropelado nas estradas, mas o cara compra já para ver se economiza junto com uma grana. E agora vai ter que regularizar. Agora veja como o sistema age de uma maneira covarda e canalha. Eles esperam que as pessoas comprem. Não diz nada, fica caladinhos lá, só esperando, como se fosse bandidos mesmo, esperando a vítima. E aí o povo vai, todo feliz, vai comprando e sai e diz, olha, é uma boa, isso aqui dá para eu economizar uma granazinha, dá para eu ir trabalhar aqui, é caro o produto, mas como não tem essas outras coisas, eu não preciso regularizar, eu posso usar. Então eu vou comprar. E aí ele espera um monte de gente ter essa mesma ideia. E quando tem um monte, tendo a mesma ideia, aí ele diz, aí agora é a hora, agora vamos para cima. Quer dizer, é uma canalice sem tamanho, família. Agora claro que a matéria não vai mostrar desse jeito que eu estou falando, né? A matéria diz o seguinte, ó. O Conselho Nacional de Trânsito, com o TRAN, vai publicar nos próximos dias uma resolução para diferenciar ciclomotores de bicicletas elétricas e outros veículos e assim facilitar a regularização e a fiscalização nos próximos anos. A gente não quer nem regulamentação, nem fiscalização. Para que isso? Né? Já baixa o que vocês ganham com o imposto, rapaz. Deixa o povo pelo menos respirar. Mas olha como a mídia é canalha. A principal novidade, olha que novidade, meu irmão, né? A principal novidade de tudo isso é que fique na cabeça das pessoas que isso aqui é ótimo. É uma novidade, é a principal novidade. É que agora a critério, os claros que definem esse determinado tipo de veículo, terá que ser emplacado. E se os condutores vão precisar, e eles colocam duas vezes, vou colocar a print aí para você ver, né? Que a pressa é tão grande para colocar essa novidade, essa principal novidade, que existe até erro de digitação aqui, ó. Vão precisar, precisar ter esse NH de categoria A ou a autorização para conduzir ciclomotor ACC. Quer dizer, meu irmão, é cada coisa, família. É absurdo mesmo. Aí as empresas, né, que venderam esses produtos, cobrando os olhos da cara, justamente alegando, não, mas o nosso produto é cara assim, mas ele não precisa de regulamentação. Você perde aqui, porque eu já ouvi isso um monte de vendedor, né? Eles dizem justamente isso, olha, mas você vai pagar cara aqui, mas você se livra da regulamentação. Aqui não precisa regulamentar, o nosso produto não precisa disso. Então, ao longo do tempo, você tira o investimento, né? Porque a pessoa diz, por que uma porcariazinha dessa? Com o perdão da palavra, família, né? Mas por que uma porcariazinha dessa custa tanto? Aí o cara, não, mas é por conta disso e tal, aí você vai e compra, né? Quer dizer, propaganda enganosa, vamos devolver o dinheiro agora? Não vão, né? E fora que é um mercado que afunda, família. É um mercado que afunda, porque quem é que vai comprar mais isso? Se tem que regulamentar, melhor comprar uma moto normal. Concorda comigo? Segundo a Drualdo Catão, olha o nome do cara. Catão, né? Vamos lá, Catão. Secretário Nacional de Trânsito, a nova resolução vai substituir a 947 de 28 de março de 2022. Ou seja, né? Já tem a lei específica que permitia que o povo compre, né? Esses trocinhos e possa rodar, não. Agora, vamos ter um jeito aqui de a gente sugar o restinho do sangue do povo. De lá pra cá, houve uma enxurrada de novos equipamentos no mercado, sem passar pelos trâmites necessários. Chegaram com brinquedos, equipamentos eletrônicos, tudo sem passar pelo Senatran. Disse, a nova norma vai considerar como parâmetros potência do motor, velocidade máxima de fabricação, equipamentos obrigatórios, registro, emplacamento e habilitação. Confira abaixo, aí eles botam aqui uma lista com as definições. Eu já vou mostrar uma aqui, por exemplo, esse trocinho aqui, bicicletas elétricas. Ela não pode passar de 32 quilômetros. E tá aqui, potência máxima 1000 watts, velocidade máxima de 35 a 45 de uso esportivo, emplacamento e necessidade de permissão ou CNHA. Isso é uma piada. Pro cara controlar isso aqui, ó. Pra você sair, né, parecendo o Debbie Lloyd do filme, né, porque fica. Você bota o capacete daquele de pinico, né, e se arrumar o Debbie ou o Lloyd, vai parecer a dupla, né, Debbie Lloyd. Lá vai você com isso aqui. E ainda é possível ter que andar habilitado. É uma tirada, né, família? Vamos ver esse outro aqui, ó. Altropelidos, potência máxima, é a mesma coisa, né? Velocidade máxima 32 quilômetros, dimensões máxima 130 centímetros, entre-eixo é 70 centímetros de largura, emplacamento e necessidade de permissão ou CNHA. Ai, meu Deus do céu, o povo sofre demais, meu família. É uma tirada. Aqui o ciclomotor, isso aqui tá certo, né? É, esse aqui também, emplacamento e tal, isso aí não é tanto, não. Aí, quando é que isso começa, né? Isso vai começar, né, segundo ele, ó. Segundo o CONAN, donos de ciclomotores vão poder regularizar o veículo, juntar o DETRAN estadual de 1º de junho deste ano até 31 de dezembro de 2025. Então, já vai ter alguns cantos aí que vai ser exigido rápido isso aí, ó. Além do registro, os condutores serão obrigados a emplacar seus veículos e portar a CNH de categoria A ou a permissão, né, a ACC. Também vão precisar seguir as normas de trânsito como circular onde for permitido e usar equipamentos de segurança. Isso é uma tirada de onda. E aí, pronto, né, família? Não adianta. Se você quiser ler a matéria, o título é isso aí, né? Tá na mídia toda. Você vai encontrar em qualquer canto. Só é digitar aí a regulamentação que você vai achar. Mas é o nosso povo, literalmente. É o que eu falei, família. Muita gente, eu vejo aí, né, pessoas que acabaram de despertar, né, e a gente fica muito feliz com os novos despertos. Mas eu sempre vejo alguém dizer assim, ah, é só parar de usar, ninguém comprar. Mas não é assim, meu amigo. Veja, o estado, ele vai avançando de uma maneira pra se manter vivo. Que, se não for isso, vai ser outra coisa. Eu tô dizendo a você, se você não usasse mais nada do sistema, se você encontrasse uma caverna e se enfiasse, né, Eles iam criar uma lei ambiental e você teria que pagar por estar ali. Ah, Davi, então eu vou ficar debaixo do sol e chuva. Pronto, eles iam cobrar você pelos passos que você dá, pelo ar que você respira e etc, etc. É uma máquina gigantesca, meus irmãos. O estado é isso. É uma máquina gigantesca, inchada, como ela tá hoje. Que necessita de você. Você é o maior bem deles. Principalmente a partir do momento que se privatiza os serviços essenciais. Hoje a grana que você paga... Veja quanto o mercado, na época que foi privatizado os telefones. E as pessoas até hoje não entenderam o que aconteceu. Não foi bom, porque o celular era muito caro. Era proposital que fosse assim. Pra que as pessoas quisessem a privatização. Não houve investimento da parte deles, eles simplesmente mudaram o tipo de sinal. Eu falo sempre, era como se fosse o AVE e passou pra MP3. Na comparação com o arquivo, né, claro que isso num nível muito maior, né, Mas fazendo uma comparação, lembra que um CD só cabia 12 músicas? Olha lá, se fosse de Legião Urbana Faroeste Cabruco, só cabia 8. Então, o CD só cabia aquilo. Quando mudou-se o formato de arquivo, o CD passou a ter 200, 300 músicas. Então foi a mesma coisa. Eles mudaram o tipo de sinal. Pegaram aquilo ali que era de uma pessoa só, dividido pra 10 mil. E dessa forma barateou, obviamente. Mas o governo podia fazer isso. Então foi o maior assalto. E o mercado já avisava que ia chegar a internet. Já tinha lá fora. Ia chegar a internet e o uso disso seria estrondosamente grande. Como é? Bilhões saem do Brasil todo ano pra ir pro cofre dessas empresas. Né? Nessa época, tem entrevistas dele falando que devia fuzilar o cara que fez isso. E questionava justamente o que eu tô falando aqui. Né? Não é achiso. Qualquer um que entende do assunto, né, que não é um vendido, ele sabe da história. Mas infelizmente, meus irmãos, a gente tem aí dois lados, infelizmente. E até um terceiro lado, que ainda é pior. Que aí usa, né, esses problemas todos pra criticar os dois. E dizer, o negócio é eu que quero avançar ainda mais na entrega do país. Não, mas nenhum país se desenvolveu sem a privatização. Nós temos que entregar mais ainda, mais empresas, mais serviços essenciais. E ficar na dependência desses caras justamente que forçam isso. Né? No país. Enfim, meus irmãos, é isso que a gente tem aí. É difícil a situação. Qual é a solução, Davi? Bom, a solução primeiro de tudo é as pessoas entenderem o que realmente acontece. As coisas como elas são. Né? Onde cada atitude como essa, onde ela vai chegar. Entendendo isso, meus irmãos, aí fica mais fácil. A gente tá apoiando, não lados, não pessoas, levantar elas como se fossem ídolos. Né? Mas, ficar atento a propostas. Entender bem onde é que elas vão dar. É difícil, é, lógico. A massa sempre vai ser burra, né? A massa quando se junta, ela é burra. Uma pessoa só é inteligente. Ela ali isolada. Você conversa com ela, ela entende. Mas quando ela tá no meio de uma massa, aí não tem pra onde não. Não é à toa que eles comparam com gado, né? Mas enfim, eu vou encerrando por aqui. Deixa o teu like, família. Passa esse vídeo adiante. Esse tipo de vídeo, eles enfrentam uma restrição ainda maior. E aí eu preciso muito de vocês pra que as informações passem adiante. Fiquem com Deus, meus irmãos. Deixa a tua opinião. Você, principalmente, que já usou esses equipamentos, conhece alguém que usa. Infelizmente, o sistema também usa. Dá própria inveja e despeito, né? Tem pessoas que dizem, ah, mas essas porcarias andam por aí. Tem que regularizar mesmo. E aí o sistema ama isso, né? Porque a gente se divide em tribos. Não se vê que as leis são criadas pra população em geral. Basta a pessoa comprar um também e ela vai sofrer as mesmas restrições. Mas como ela não tem agora, ela se sente, né? Infelizmente é isso. Ele se sente, não. Eu não tenho, eu não faço parte desse grupo da sociedade. Mas faz sim. Compre um e você vai ver. Não, Davi, mas eu não quero comprar. E se houver necessidade de você comprar? Você é povo. Eu, você, somos povo. A lei é feita pro povo. E como povo, nós deveríamos estar unidos e dizer, isso não. É pouca vergonha de vocês. Enfim, meus irmãos, é isso, né? A gente vai tentando aqui conscientizar o tanto que a gente pode. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui! 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 Obrigado.